Temos notícia, e ó, você vai gostar dessa notícia, viu? Mostra que o nosso estado de Rondônia tem cada vez mais evoluído, porque buscando oferecer o melhor para o rondoniense, o Grupo Irmãos Gonçalves inaugurou mais uma loja. Agora, a cidade de Vilhena conta com esse serviço de excelência. Vamos conferir. Temos notícia, e ó, você vai gostar dessa notícia. Temos notícia, e ó, você vai gostar dessa notícia. Eu vou gravar para casa, eu vou achar que está dentro de casa, na alegria, em todos os momentos, né? E assim todos nós. Então eu quero dizer para vocês uma satisfação muito grande hoje. A gente está aqui inaugurando mais uma loja. E realmente, eu estava dizendo para eles, é uma das lojas mais bonitas de nós, a gente mais bem. A gente vai aprendendo. Cada uma é a gente faz, a gente muda alguma coisa e vai melhorando. Falar rapidamente da história A gente começa Que menino vai trabalhando Eu, em particular Eu tô ouvindo a roça Mas eu sei que isso é uma visão Eu quero contar um comércio Com essas qualidades Que a gente tem hoje Uma luta, uma guerra 47 anos tem a nossa empresa Mas eu sei que 40 trabalhos 49 anos nós chegamos em Rondônia Então eu quero dizer pra vocês Esse é um prazer muito grande Todos vocês que estão aqui Todas as autoridades Agradeço pela presença De todas as autoridades que estão aqui Muito obrigado a vocês E vamos agora Para vocês aqui Apresentar o aeroporto Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto